Em Juízes 17, lemos que as pessoas em Israel viviam como bem entendiam. Cada pessoa fazia o que achava mais correto. Mica, da tribo de Efraim, roubou mil e cem ciclos de prata de sua mãe. Quando ele devolve a prata, ela faz parte dela em um ídolo, que Mica coloca no santuário em sua casa. Mica, mais tarde, contrata um jovem levita para vir morar em sua casa e se tornar seu sacerdote. O verso 5 é uma clara demonstração de que as pessoas viviam como bem entendiam. Diz assim, Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. A apostasia de Mica foi tão grande que ele não fez apenas uma imagem e um santuário particular, mas também impulsou um de seus filhos como sacerdote desse santuário. Tudo o que Mica fez era uma violação direta do que estava registrado na lei de Moisés. Agora, sabe o que prevalecia nesses tempos? A anarquia religiosa e civil, porque no verso 6 está escrito que não havia rei. Assim sendo, as pessoas viviam de acordo com as suas ideias e não de acordo com as orientações de Deus ou de uma sociedade organizada. Poucas coisas são piores do que uma sociedade sem leis, sem princípios, sem um padrão moral. Quando isso ocorre, é urgente que clamemos a Deus pela libertação. Desfrute das bênçãos do Pai no dia de hoje.